Música Segundo a Organização Mundial da Saúde, um terço das crianças de 6 a 9 anos está com sobrepeso ou já com obesidade. Isso significa que a cada 3 crianças, uma enfrenta esse problema. O Unifra Entrevista está hoje em um dos laboratórios do curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano e vai conversar com a professora Francelaine Benetti. Professora, seja bem-vinda ao programa. Na verdade, hoje nós que invadimos o seu espaço de trabalho para conversar um pouquinho. Professora, para explicar para o pessoal qual é a diferença do sobrepeso e da obesidade infantil. Oi, tudo bem? Sim, na verdade para as crianças a gente usa um parâmetro um pouquinho diferente dos adultos, né? Mas a gente leva em consideração o peso, a idade da criança e a estatura dela. Então toda mãe que tem seu bebê, ela recebe na maternidade ainda uma carteirinha de avaliação das crianças. E lá dentro tem uma curva. É essa curva que vai nos dizer quando a criança está com sobrepeso ou com obesidade. O sobrepeso está um pouco acima da média e a obesidade já é uma doença. Isso. O sobrepeso também já devemos ter cuidados importantes com essa criança porque ela, em seguida, a tendência é que ela fique uma criança obesa. Mas alguns dos problemas respiratórios, de dificuldade de caminhar e alguns outros problemas já podem aparecer mesmo com sobrepeso. E quando é o momento de iniciar os cuidados com a alimentação dessa criança? Desde que a criança nasce. Porque o aleitamento materno já é um protetor contra a obesidade infantil. As crianças que não são amamentadas, estudos mostram que na vida adulta podem desenvolver obesidade. E quando não é possível a amamentação até seis meses, pelo menos até seis meses e depois inicia o processo com frutas e verduras. Mas quando não é possível amamentar, qual é o processo, quais os cuidados que essas mães devem tomar? Aqui aparece uma caixa de leite industrializado que é o que a maioria das mães acaba adotando, até pela questão do custo. Mas qual é o risco que isso traz para a saúde dessa criança? Só vamos reforçar, assim, o aleitamento materno é exclusivo até os seis meses, mas ele deve continuar até os dois anos ou mais. E quando não é possível, porque são raríssimos os casos que o aleitamento não acontece, aí a gente pode optar pelas fórmulas lácteas, que existem várias no mercado, de diversas marcas, umas um pouco mais acessíveis que outras. E o leite de vaca, que pode ser em pó ou esse na forma de caixinha, ou tem algumas mães que usam até o leite natura, né, que vem direto do leiteiro, não é indicado porque ele tem uma quantidade de proteína maior que o leite especial, específico para as crianças. E essa proteína acaba gerando excesso de peso porque também tem calorias e o bebê não está pronto para receber essa quantidade toda. E esse excesso de peso, ele, conforme a criança vai crescendo, ele vai diminuindo ou é algo que fica acumulativo no organismo dessas crianças? Se a criança começa com uma alimentação errada, a tendência é que essa alimentação continue assim e ela vá ganhando cada vez mais peso. Sem contar que as mães acabam ainda utilizando alguns artifícios para as crianças comerem mais, né? Ainda se tem aquele pensamento de que as crianças têm que comer bastante para crescer fortes, serem gordinhas é um sinal de saúde, mas não, né? Nem sempre é assim. E além do leite de vaca, algumas mães ainda suplementam essa mamadeira, né? Com ingredientes que aparecem aqui, achocolatados, maizenas, o que mais temos? Chocolatado, maizena, né? E aqui os cereais específicos para cozidos, já pré-cozidos, que colocam nas mamadeiras. Não é necessário o leite, então, se for optar por usar o leite integral ou as fórmulas lácteas, que seja utilizado só ele, sem nenhum outro artifício, nem o açúcar, né? Porque as crianças, as mães preparam os alimentos pelo sabor delas, né? O sabor que elas conhecem. Criança ainda não conhece o sabor do açúcar, não conhece o sabor do doce, do achocolatado. Então, a gente não precisa fazer esse acréscimo para as crianças mamarem mais, enfim. E qual a idade para se introduzir o açúcar na dieta, se é que ele tem que ser introduzido, né? A partir dos dois anos. Todos os industrializados a gente orienta para que seja introduzido a partir dos dois. Uma outra fase que também é delicada é a fase quando a criança vai para a escola, né? Que lanches levar, como essa escola trata da alimentação, quais são os cuidados aí? Então, algumas escolas até já têm estabelecido os lanches que as crianças devem levar. E nas escolas estaduais a gente tem alimentação escolar, que já é prevista, né? Já é calculado os alimentos adequados para essas faixas etárias, né? Mas quando a mãe puder levar de casa, então que tente optar pelos alimentos mais in natura possível. Tentar deixar os industrializados, né? Para que sejam oferecidos uma vez cada 15 dias, que sejam bem espaçados. Porque eles contêm uma grande quantidade de açúcar, de óleo, isso tudo vai levar a obesidade. Houve um tempo em que levar lanches industrializados era até uma questão de status, né? E na verdade hoje se percebe que isso é um vilão para a saúde da criança. Exatamente. Porque realmente eles têm uma maior quantidade de calorias e é isso que vai fazer com que as crianças acabem ganhando peso. Sem contar que nós já temos muitas crianças em idades de 5, 6 anos com colesterol elevado, triglicerídeos elevados, a glicose alterada. Então nós temos que ter um cuidado porque essa doença não vem sozinha, ela vem com uma série de... E aí a importância dos pais, porque as crianças não sabem avaliar e medir a consequência disso. E nós fizemos um trabalho, inclusive, nas escolas com alimentação escolar. As crianças normalmente sabem o que elas devem ou não consumir, mas são os pais que preparam. Ou compram, né? Que compram. Então os pais têm um papel fundamental nessa escolha, né? E normalmente a criança, quando ela atende para a obesidade, ela é obesa sozinha ou é toda uma estrutura familiar? Normalmente os pais também já têm essa tendência. Como é que ela desenvolve esses hábitos? A genética pesa sim, né? Na obesidade, mas os hábitos alimentares são muito mais fortes do que a genética. Então se a família já consome alimentos inadequados, consequentemente essa criança também vai aprender aqueles sabores e vai acabar consumindo. E professor, aqui atrás nós temos o exemplo do salgadinho, né? A quantidade de gordura. Mas o que mais me impressionou ainda é a questão da barra de chocolate, né? Porque a gente ainda diz, olha, entre todas as, entre aspas, porcarias que as crianças levam de lanche, o chocolate seria o mais natural. Mas é pura ilusão, porque ele é açúcar e gordura. Pode puxar para nos mostrar de óleo e de açúcar, de uma barrinha dessas, né? Que é 250 gramas? Não, essa é 170. 170 gramas. Isso. Na verdade as barrinhas diminuíram um pouquinho o volume, então nós temos toda essa quantidade, né? Uma única barrinha. Um pouquinho os ml de óleo e mais o açúcar, então essas quantidades... Quanto tempo a criança demora para digerir isso? Na verdade para gastar todas as calorias ela tem que brincar muito, andar muito de bicicleta, brincar de pega-pega, fazer atividades que gastem energia mesmo. E o que é uma atividade cada vez mais restrita? Porque hoje as nossas crianças que ficam mais tempo na frente do computador, na hora do recreio, correm um pouquinho, né? Mas em casa a tendência é pelo espaço restrito, a maioria ainda em apartamentos, né? Não tem como consumir. Não, e outros estudos mostram que há uma tendência das crianças que ficam muito na frente da televisão, expostas mais de 4 horas, elas também já têm um risco aumentado de obesidade. E esse tempo na frente da TV ainda leva ao consumo de alimentos industrializados e de fácil, né? A gente chama de desnéxica, de fácil consumo. Porque está ali assistindo e de repente nem percebe... Não percebe a quantidade que está comendo. E aí mais uma vez a importância dos pais para incentivar essas atividades físicas, né? Exatamente, para incentivar a atividade física e também para produzir, mesmo que seja com as crianças, quando elas não gostam dos alimentos mais naturais, frutas, verduras, incentivar elas a participarem da produção desses alimentos, né? Fazer um espetinho de fruta, fazer uma salada de fruta ou pedir ajuda para elas fazerem um bolo. Então, trazer a criança para o preparo do alimento que vai auxiliar elas a também experimentarem e a gostarem mais. Outros dois alimentos aqui que presentes bastante na merenda, né? Das crianças quando a gente leva de casa é o salgadinho e a bolacha recheada. Qual é o risco da bolacha recheada além do açúcar e da gordura? Na verdade, o pior risco realmente é toda aquela quantidade de açúcar e óleo que a gente está vendo. E na embalagem sempre diz, né? Que ela tem muitas vitaminas, minerais, mas na verdade... Se some, né? Se nós formos pesar, os benefícios se perdem. E ler as instruções da embalagem é importante? Porque é uma letrinha tão miúda que a maioria das pessoas não lêem. Ler o rótulo é muito importante, mas as pessoas normalmente nem conhecem, né? Não conseguem decifrar o que está colocado no rótulo, né? Temos, então, não rótulo a quantidade de calorias, de gordura, de açúcar, mas normalmente ele está por porção. Então, numa bolacha recheada, a porção são dois biscoitos. Então, aquela quantidade que está prevista ali de calorias são para dois biscoitos e não para o pacote inteiro. Que é o que acaba acontecendo. É o que acaba acontecendo. Professora, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí, porque depois nós voltamos falando sobre as consequências da má alimentação já na dieta infantil. Sonho Esperança Realização Com o Ica, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O Nifra O Nifra Intervista está de volta conversando com a professora Franciliane Jubim, né? Da Inete, aqui do curso de nutrição do Nifra. Professora, nós iniciamos a falar no segundo bloco e vamos concluir agora quais as consequências da má alimentação. Em termos de saúde e as consequências, inclusive, psicológicas, né? Porque vai gerar um adolescente aí com obesidade que sofre uma série de restrições, né? E até mesmo bullying na escola. Exatamente. Então, as consequências são inúmeras para a saúde, né? Como já havíamos dito, colesterol, triglicerídeos, diabetes, né? Cada vez essas doenças estão vindo mais cedo, né? Nós antes tínhamos só nos idosos essas doenças, então essa é uma das consequências. E sem contar com esse lado afetivo, como tu falaste, né? A obesidade também vem sendo associada ao bullying, inclusive, e a ansiedade infantil, né? Porque essas crianças acabam sofrendo essas intervenções na escola, gerando uma ansiedade. Elas acabam chegando em casa, comem mais e viram um ciclo vicioso. Então, os pais devem estar atentos. Sim, né? A obesidade é uma questão de saúde, né? Não só de estética. E os pais podem até ser responsabilizados por isso, né? Porque o conselho tutelar está sempre em cima, né? E há restrições legais, né? Complicações legais para esses pais que não cuidam da saúde dos filhos. Exatamente. Mas os pais podem, de maneira... Sempre a desculpa, digamos assim, é o tempo, ou a falta de tempo. Os pais podem se organizar no final de semana e já deixar o lanche ou fazer as compras para a semana, né? Do lanche das crianças para deixar organizado. Durante a semana, deixar pronto também umas saladas para que seja sempre presente. As frutas, as verduras, deixa tudo lavadinho, tudo embaladinho, deixa na geladeira que é só ir consumindo, né? Então, para... Na verdade, é uma falta de organização também. Então, para reverter esse quadro, a presença da família aliada à escola é fundamental. E as crianças aprendem com os pais. O exemplo são os pais. Se os pais não consomem salada, não consomem vegetais e consomem só alimentos industrializados, refrigerantes principalmente, as crianças não têm como comer outros alimentos. Eles se espelham nos pais. Os pais são um grande exemplo. Outra coisa muito importante é tentar retomar a questão da refeição ser feita por todos da família, sentados na mesa, para que haja uma conversa nesse momento. E o fato de comer na mesa também restringe um pouco o quanto se come, porque na frente da televisão também há distração e a pessoa vai ingerindo sem perceber. É verdade isso? É verdade. Acabam não percebendo a quantidade do que está ingerindo, não saboreia o alimento, não mastiga o alimento. E já na mesa as coisas acontecem de uma outra forma, muito mais saudáveis. Então, na área da nutrição, ao contrário de muitas outras que estão seguindo a tendência da modernidade, aqui nós temos que retroceder para recuperar os antigos hábitos alimentares. Isso que esperamos, né? Que esses hábitos antigos, na verdade não são antigos, agora são modernos. São modernos. Mas a valorização das frutas e legumes, né? Que essa sociedade mais moderna... Esqueceu, supervalorizou o industrializado. E claro, porque é mais prático, é mais fácil, né? Mais de fácil acesso. Hoje, se você quiser ter uma refeição pronta, é só pegar o telefone, ela já vem prontinha para a sua mesa. Então, o trabalho de preparar o gasto de energia para preparar o alimento também diminuiu. Então, temos que ter todos esses cuidados na hora de preparar os alimentos. É um assunto bem sério, né? Para quem quiser que seus filhos tenham uma alimentação e uma vida saudável no futuro. E quantas vezes oferecer novamente esse alimento? Porque alguns pais dizem, ah, eu já ofereci, meu filho não gostou. Mas tem que insistir até quando? Para que ele realmente prove e diga que, ah, esse não. Ah, isso é uma pergunta ótima, né? A gente tem que oferecer entre 9 e 10 vezes o mesmo alimento para começarmos a gostar daquele alimento. Então, oferecer várias vezes, mas também pode ser oferecido de maneiras diferentes. Por exemplo, uma cenoura, uma hora você oferece a cenoura ralada, outra hora cozida. Tem que fazer preparações diferentes, isso também ajuda. Professora, muito obrigada pelas informações. O Nifra, a entrevista de hoje fica por aqui. Nós falamos sobre obesidade infantil. Nos assista toda terça-feira através do YouTube. Até lá! Legenda Adriana Zanotto